Olá gente, meu nome é Vitor, pode me chamar de Torugo e hoje eu tô trazendo mais bafons do Mekst pra você. Eu vou trazer hoje pra vocês uma informação que eu não trouxe no começo, mas que é bastante importante pra você saber se você pode ou não participar do Mekst. Então, você tem que saber quais são os requisitos básicos pra você participar do Mekst. Eu vou ler aqui pra vocês os requisitos que tem no próprio site da Embaixada do Japão no Brasil. Primeiramente, você tem que ser de nacionalidade brasileira. Isso exclui os candidatos que tem dupla nacionalidade japonesa. Outro requisito é, você tem que ter nível superior completo ou apto a se formar até junho de 2021. Isso me faz lembrar que eu tenho que informar vocês também que esse processo do Mekst 2021, ele não vai funcionar como normalmente funciona. O que eu quero dizer com isso? É que normalmente a seleção do Mekst ocorre em maio, a partir de maio, pra você ir pro Japão em abril ou setembro. Nesse processo, que vai começar em setembro agora desse ano... Provavelmente... Só tem uma opção, você só pode ir em setembro do ano que vem, a partir de setembro de 2021. Então, fiquem ligados nisso também. Outro ponto é que você tem que ter idade até 34 anos de idade. Ou seja, você pode completar 34 anos até o dia 1 de abril de 2021. É necessário também que você tenha conhecimento avançado ou da língua inglesa ou da língua japonesa. Esse tipo de conhecimento, ele é um requisito do processo, porque você vai precisar de uma dessas línguas pra poder fazer sua pesquisa lá no Japão. Alguns laboratórios e universidades conseguem ter programas internacionais que vão dar suporte a aulas e pesquisas somente em inglês. Mas é importante também que você saiba um pouco de japonês, porque afinal de contas você está indo pra um país estrangeiro. O Japão, no caso. E que fala a língua japonesa, então pra sua sobrevivência isso vai ser muito importante. Outro ponto é que eles consideram é que você tem que estar disposto a aprender a língua japonesa também. E isso entra em mais um ponto que eu comentei, ou que eu já deveria ter comentado. Mas enfim, eu tô comentando agora com vocês que... Se eles falam pra você que você deve estar disposto a aprender a língua japonesa... Minha querida, no dia da prova, que são provas de inglês e japonês pra pós-graduação... Cara, sério, faça o mínimo que você puder de japonês. Não deixe em branco, porque você vai estar deixando claro pra eles esse ponto aqui, que você tá disposto a aprender a língua. Mesmo que você não saiba quase nada, mas você tá ali, entendeu? Se esforçando pra fazer aquela prova. Então, faça isso, pelo seu bem. É, mais um ponto é isso. Estar apto físico e mentalmente pra desenvolver pesquisas em universidades japonesas. Isso é um dos pontos que parece ser bobagem, mas é bem importante, porque o cara está indo pra um país morar sozinho. Então, é muito fácil de você perder a cabeça, ou então, tipo assim, ficar perturbado, cansado, ansioso, estressado. Então, isso é um dos pontos que provavelmente eles vão até te perguntar na entrevista, caso você chegue nesse ponto do processo. Um dos outros requisitos é, excluem-se militares da ativa, excluem-se estudantes que receberão bolsas de estudos de outras instituições também, durante o período de recebimento da bolsa MEXT. Excluem-se também ex-bolsistas MEXT com menos de 3 anos de retorno, exceto bolsistas de língua e cultura japonesa. O que quer dizer o seguinte, se você já participou do MEXT e resolveu, tipo, quero dar uma paladinha aqui, vou voltar pro Brasil, vou voltar pro meu país de origem maravilhosa, vou descansar porque tô cansada de fazer pesquisa. Meu bem, você vai ter que esperar agora 3 anos nesse seu lugarzinho aí, ou então fazer outras coisas da sua vida pra fazer de novo a bolsa MEXT. Outro ponto é que excluem-se também brasileiros matriculados em universidades japonesas, portadores do visto as college student. Quer dizer que se você tá no Japão estudando em alguma universidade japonesa, você já não pode mais participar do MEXT, porque é um programa internacional, né? Pra estudantes internacionais. No caso, seria um estudante nacional. Vou pedir pra que vocês me sigam no Instagram, me sigam também no YouTube. Vem dia 2 de julho, vai rolar uma live sobre como preencher o formulário de inscrição do MEXT pra pós-graduação. Eu vou também estar indicando alguns outros canais, que eles também dão dicas em relação a essa parte de preencher formulários e outras coisas também do MEXT. Então fiquem ligados nessa live, venham participar. Se você já participou do MEXT também, vem participar pra ajudar a gente, dando seus comentários e falando sobre como foi pra você esse processo de preenchimento também, ok? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem tomado esse tempinho de vocês pra ver esse vídeo. E eu vejo vocês na próxima semana, no dia 2 de julho, na live. Até mais!